A MATEMÁTICA Foi uma figura importante do século XVI que dedicou a sua vida à matemática. Com ele podemos compreender um pouco melhor porquê que a matemática é tão interessante e que os matemáticos são afinal pessoas iguais a todas as outras, a única diferença é que gostam de matemática. Eu chamo-me Maria Clara, apresento-vos Pedro Nunes, o meu cientista de bolsa. Pedro Nunes nasceu em 1502, os dois anos após a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. É natural de Alcácer do Sal, localidade que na altura tinha comércio intenso. Estudou na Universidade de Salamanca, em Espanha, e nunca viajou de navio. Naquele tempo as viagens marítimas eram muito perigosas. Os barcos eram frágeis e feitos de madeira e moviam-se com a força do vento. As condições a bordo eram muito difíceis e a taxa de mortalidade era muito elevada. A juntar a tudo, as técnicas de navegação eram muito rudimentares e era muito frequente os navios perderem-se ou naufragarem. Pedro Nunes aperfeiçoou as técnicas de navegação astronómica, revolucionando o desempenho náutico. Desde sempre que se usaram os astros para a navegação. No mar alto, sem costa à vista, as estrelas eram a única orientação possível. Era preciso criar processos mais rigorosos para determinar algumas coordenadas geográficas. Para isso, era preciso utilizar técnicas matemáticas da astronomia. Para determinar a latitude, media-se o ângulo entre o horizonte e a posição da estrela. Geralmente usava-se o Sol do dia e a estrela polar à noite. Mas a estrela polar tinha um problema. Nem sempre era visível, no hemisfério sul nunca se vê e o eixo da terra, como não estava exatamente alinhado, tinha de se fazer muitas correções. Pedro Nunes inventou um processo para achar a latitude, sem se medir a altura do Sol ao meio-dia. Foi ele o primeiro a perceber que se o navio se movesse sempre em frente, sem obstáculos, não faria uma circunferência, mas sim uma espiral. Chamou a linha de rumo. Pedro Nunes, um homem à frente do seu tempo, que não foi apagado pelo tempo. E ainda hoje, os seus fundamentos se aplicam na navegação marítima e aérea. E ainda hoje, os seus fundamentos se aplicam na navegação marítima e aérea.